Ok, são uma hora da manhã aqui. Por que eu tô uma hora da manhã saindo do meu prédio? Porque hoje é o primeiro dia que tá nevando de verdade. Nevou esses dias, né? É muita neve, mas dá pra ver pelo menos no chão. É muito bom, mas eu acho que não podemos fazer balanças. Ah, sim, você pode. Sim, legal. Sim, eu não sei como explicar essa sensação. É frio. Sim, boa palavra. Ah, é interessante que isso aqui vai ficar bem pior daqui. Até o fim desse mês já deve começar a ter nevando mais. Você acredita que até o fim desse mês provavelmente vai ter centímetros de neve? Não sei, talvez. Eu não acho que no dezembro vai ficar muito maior do que isso. No dezembro dezembro. No dezembro dezembro. Ah, sim. Então, esse vídeo não tem nada de especial. É só meu primeiro dia com neve. Então, eu acabei de descobrir isso porque eu abri meu Facebook uma última vez antes de dormir. E eu vi que uma amiga minha daqui tinha postado que já estava nevando. Caso contrário, eu acordaria amanhã. Não teria percebido, talvez. Eu não posso correr aqui porque... Engraçado que a previsão não dizia que ia nevar hoje. Só dizia que ia nevar segunda ou terça. Apesar que alguém me falou que iria nevar hoje. Só que está fazendo menos cinco agora. E a mínima era de menos nove ou menos oito. Então, faz sentido que esteja nevando. É isso. Agora eu vou dormir. Ah, se você não se inscreveu ainda no meu canal. Clique aqui embaixo. Clique em gostei. Deixe seu comentário. Enfim, conte sua experiência. Se você já teve neve alguma vez na vida ou alguma coisa do tipo. Enfim, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho